No último episódio de Talking Tom e Amigos, Tom e Angela estão certos de que são um bom casal. Vamos provar que somos um bom casal. Somos o máximo. Somos certos um pro outro momento de casal. Mas essa confiança foi abalada quando um acidente com burrito coloca Ben e Shannon nos holofotes. Tá quente, tá quente! Somos menos interessantes pro público do que pata queimadas? Vai ser difícil pra vocês dois ficarem no topo como o Ben. Logo vamos voltar pro topo. E pra determinar qual é o melhor casal de uma vez por todas, eu, o apresentador de Briga de Casal, os convidei para o Briga de Casal. Já aceitamos fazer o programa? Você vai ficar aqui a noite toda? Eu vou ficar ou não vou? Descubra logo após a nossa abertura. Qual é o filme favorito do Ben? Ah, isso é fácil. Ciência ou fio? Certo de novo. Ah, Shelly. Desse jeito, com certeza, vamos ganhar do Tom e Angela até o fim. Ben e Shannon são ruins. O que isso forma? Ruins. Bem, você não vai gostar disso. Vocês querem ficar quietos? Estamos tentando estudar pro programa de amanhã. Nós também. Estamos praticando nosso canto da vitória pra quando aniquilarmos vocês. Aniquilar a gente? Que piada. Próxima pergunta, Hank. Tá, muito bem. Qual é o tamanho do sapato da Shannon? É simples. No pé esquerdo é 36 largo e no pé direito é 37. Pessoal, ser um bom casal não é saber um monte de fatos estranhos e chatos sobre o outro. É ter uma forte conexão pessoal. Viram? Conexão. Do que estão falando? Eu e a Angela somos tão conectados que completamos até nossas... O Tom tem razão. Eu e a Shannon temos uma ótima conexão. Uma ótima conexão de internet, talvez. Boa. Próxima pergunta, Hank. Eu tenho uma pra você. Qual é o cheiro do cabelo da amada Shannon em um dia quente de verão? Que pergunta ridícula. Ah, não. Se você sabe a resposta. O pelo da Angela cheira a morango em um dia quente de verão. Eu sei disso, porque eu posso sentir o cheiro, Théo. Bem, ele pode sentir o meu cheiro porque eu sou real. Eu sou real, tá? Eu só não tô no mesmo lugar que vocês, tá? É o que veremos. Enfim, parece que vocês dois têm muito trabalho a fazer, não é mesmo? Vem, Angela. Vamos dar as patas de verdade. Qual o problema, Benny? Seu uso de emojis caiu 23%. Eu tava aqui pensando na conexão pessoal do Tom e da Angela. Você viu o lance da pipoca, né? Mas um bom relacionamento é mais que truques com pipoca, né? Talvez. E se perguntarem algo e não respondermos porque nunca estamos no mesmo lugar? Mas o que a gente pode fazer? Não tem como saber todas as perguntas. Opa, espere aí. Tominho, o seu teclado do urso. Proteja os olhos, meu bem. Tenho uma ótima ideia. Briga de Casal Bem-vindos ao Briga de Casal. O programa que diz a você qual casal é o melhor casal e qual casal vai... Termina! 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 Terminou! Ah, isso é tão emocionante. Finalmente vamos descobrir qual é o melhor casal. Eu nem ligo pra isso. Só gosto porque a plateia grita. Hank, por que você não é um casal? Ah, eu sou. Eu tenho a TV. Ela é educativa, ela é divertida e está sempre do meu lado. Meu bem, o que foi? Não! Meu bem, por favor. Código azul, traga o cara da TV e acaba agora. Tom, Angela, Ben, Shannon. E agora? Vamos pra briga. Você parece bem relaxado pra alguém que vai ser destruído por um casal melhor. E o casal melhor somos nós. É mesmo? O casal ruim diz o quê? O quê? Ouviu isso, Shannon? Eles admitiram que são um casal ruim. Pelo menos eles acertaram uma pergunta. Boas tiradas, pessoal. Agora é hora de começar a Briga de Casal. Primeira pergunta. Se por acaso o seu parceiro fosse um sabor de... Cobertura de Morango. Correto. Se pudesse dizer... Asas de beija-flor. Nossa, vocês são um ótimo casal. Verde floresta. Correto. Kyoto no Japão. Correto. Um anel no centro do peito. Correto. O momento exato em que o pepino vira peito. Correto. Como eles estão fazendo isso? Disse o casal ruim. Não somos um casal ruim. Sinto muito, mas está incorreto. Meu bem, depois de tudo o que passamos, não desista agora. Vamos lá. Não desista de nós. Lápido. Estamos perdendo Briga de Casal. Você checou se ela está ligada? Ginger, por favor. Eu conheço minha própria TV. Preciso que colaborei comigo, meu bem. Como você pode? Briga de Casal Bem-vindos de volta ao Briga de Casal. O que estão achando do casal em primeiro lugar? Ben e Shannon. E quanto ao Tom e Angela. Sai daí! O quê? Isso não é justo. Não temos que terminar só porque o Tom errou algumas perguntas. Opa, a culpa não é só minha. Eu achei que a gente estava perdendo como um casal. Nós estamos porque você é lento como o botão. Tá bom, você vai ver. Próxima. Numa viagem de barco, seu parceiro... Cream Cheese! Desculpe, não pode só gritar palavras aleatórias. A resposta certa era... Um chapéu de três pontas. Correto. Boa jogada, Tom. Termina! 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 Quer saber? Talvez a multidão gritando tenha razão. Um bom casal não perderia para o Ben e um computador. Ah, dá licença. De novo, eu sou uma pessoa real, tá? Tudo bem. Então a gente devia ouvir eles e terminar. Tá bom. Terminar! Tá bom! Terminar! Tá bom! E nós temos... Um término! Parabéns, Ben e Shannon. Como se sentem com os ganhadores de briga de casal? O quê? O que foi que fizemos? O que foi que fizemos? A pior parte é que tudo é culpa nossa. Eu nunca vi o Tom e a Angela tão infelizes. Eu acho que a pior parte é que o Tom e a Angela terminaram, né? Ah, temos que contar a verdade. Ah, eu sei que é difícil. Eu também acabei de sair de um relacionamento. Dói, mas... A gente supera. Você só precisa parar de pensar na... TV. Hank! Eu consertei a TV! Era só um cabo solto! Meu amor! Senti tanto a sua falta! Eu sei que tinha dito que eu te esqueci, mas... Eu não esqueci. Não posso largar você. A rosa? Quem comeu todo o meu sorvete? Ah, é. Devo estar mais triste do que eu pensei. O que foi agora? É da lanchonete. Honda, a sua mensagem dizia que está dando sorvete grátis para pessoas tristes, ah? Ai, eu recebi sua mensagem, Honda, que... Ah! Ah, o que que está acontecendo aqui? Eu vou te dizer o que está acontecendo aqui. Acabei de ganhar 20 pratos. Ben! Achei não conectado pela internet? Ótimo, não vai ter sorvete? Bom, de certa forma, o seu sorvete é a verdade. Desculpa pela mentira. Foi necessária para atrair vocês juntos para cá. Bem, eu... Nós roubamos do briga de caça... O quê? Fizeram o quê? Sim, nós fizemos isso. A gente ficou com medo de vocês terem uma vantagem sobre a gente. Aí o Ben hakiou a base de dados e perguntas do... É verdade. Nós decoramos todas as 27.352 respostas possíveis. Por isso a gente apertava o botão tão rápido, toda vez... Ah, peraí, você e achei não sabem 27.000 coisas sobre o outro? São muitas coisas. Nossa, vocês são melhores que a gente mesmo. Ótimo, vocês são o casal perfeito. Não, nós ficamos intimidados por vocês. Sempre de patas dadas, sempre cheirando um ao outro. Vocês são o casal perfeito. Não, vocês são o casal perfeito. 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 Olha, eu sei que... Parem os dois. E se nós formos dois casais perfeitos, hein? Nossa. Isso foi profundo. Então vocês dois podem voltar porque nós sentimos muito culpados com isso. Eu não sei. Bem, você pode ter separado a gente pra todo o sempre. Não, qual é? Por favor. Ah, é o que acontece quando você rouba. A gente não pode fazer nada pra vocês mudarem de ideia, não. Vamos fazer o melhor encontro duplo de todo mundo. Laser Tag. Bom, e uma maratona de filmes. E toda a bivocca que puderem comer. Fechado. Dois casais unidos por um programa que foi feito para separar casais. Então, será que o programa foi um fracasso? Será que essa estranha reviravolta foi o meu plano o tempo todo? Infelizmente, não. De toda forma, eu garanto que esse casal de casais não será convidado de volta para o... Briga de Casal. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto